A Comunidade Renascida de Pentecostes esteve na Catedral de Brasília nesta quinta-feira para a celebração do Santo Óleo, a Missa da Unidade, com o Nosso Bispo Dom Sérgio e todos os padres da Arquidiocese de Brasília, onde todos os padres renovaram as suas promessas e levaram a alegria para toda a comunidade paroquial de Brasília. Assim, todos nós ficamos preparados para viver o Tríduo Santo desta Semana Santa. E esta missa que nós realizamos nesta manhã na Catedral, a Missa dos Santos Óleos, também a Missa da Relovação das Promessas Sacerdotais, ela já é um sinal daquilo que vai acontecendo na Igreja em Brasília o ano todo. Isto é, nós temos a presença numerosa de sacerdotes que tanto fazem pela nossa Igreja, temos a presença de diáconos, temos a presença de religiosas, de pessoas consagradas, temos a presença de tantos fiéis. Hoje a Catedral é um sinal daquilo que vai acontecer o ano todo na Igreja e é um sinal daquilo que como arcebista eu gostaria de ver acontecer cada vez mais. Isto é, a Igreja unida em oração, a Igreja unida na missão. Amém. Amém.